Meus amores, minhas amoras Bora de caixinha da senhora Avon Vamos de caixinha Olha aqui ó Maravilhosa Ela já tá aberta? Porque tem um produto aqui que eu precisei tirar E eu vou explicar o porquê Deixa um like tá? Se você é avonzeira, gosta da senhora Avon Tá sempre aqui no canal Atrás de vídeos com a senhora Avon Minha vida Se inscreve, fica por aqui tá? Serventuras de caixinha são produtos meu E de uma amiga minha Acho que só meu e de uma amiga Se eu não me engano Tem coisinhas bem fofinhas aqui Deixa o like, se inscreve no canal E bora mostrar o que temos nessa compra Então, nessa caixa a gente tinha uma vitamina C Tá? Eu vou deixar um takezinho aí pra vocês Ela não está aqui porque ela já está lá no estúdio Eu uso a vitamina C lá no estúdio Pra passar nas meninas Depois de qualquer procedimento, né? Repesa de pele, dermaplene Eu sempre passo na vitamina C E essa da Avon eu acho ela muito boa E aí eu uso muito lá no estúdio também Se não é ela, é da Principia Se não é da Principia Eu uso também da... Tem uma outra marca que eu comprei Esqueci o nome Mas eu gosto muito do da Avon É o que eu mais gosto do da Avon Pra falar a verdade O da Avon da Principia Como acabou da Principia Aí eu comprei esse da Avon Tá? Então ela não está aqui porque ela está lá no estúdio A caixa está aberta Mas eu não lembro o que mais tem aqui dentro, né? Bom, vamos lá Ah, esse daqui é meu Olha que gracinha Gente, eu comprei Comprei dois Que é Descanso de Panela Da Disney Olha que gracinha Sempre tem Disney lá na Avon A Avon Casa sempre coloca coisinhas da Disney Olha, gente, que fofinho É de tecido, tá? Ó É um tecidinho Que eu não gostei muito Eu queria que fosse aquele material pra fácil de limpar, sabe? Mas tá bom Aí descansa a panela Quando eu colocar a panela aqui na mesa, né? Às vezes eu coloco o salado, essas coisas E eu tenho suplás, né? Que é o jogo americano da Disney Aí fica tudo da Disney agora Olha, gente, que gracinha Esse daqui é meu Tá ficando na minha amiga, não Eu comprei pra mim mesmo Aí tem aqui Ah, acho que é um brinde Fidelidade é bom Quando vem assim é brinde, né? E eles sempre mandam o que eu preciso Sempre mandam o que eu preciso Olha só Protetor solar, rosto e corpo 60, FPS 60 Eu amo quando a avó me manda protetor solar Gente, o verão tá aí, né? O verão já está aí Ganhei aqui um protetor solar 80 minutos de resistência à água 2 em 1, rosto e corpo Ai, gente Eu amo ganhar protetor solar Obrigada, senhora Esse daqui já é da minha amiga Tá? Porque ela também ama a amiga E vocês sabem, né? A Michelle, veja, minha Ela comprou uma meinha Olha que bonitinha Fofinho Comprou meinha Aí ela comprou pra ela também Esse... Que isso? É um protetor? É um protetor Disney Olha Eu não vou abrir, tá, gente? Porque não é meu, tá? É dela Então você pode abrir Encomenda alheia, tá? Vou dar uma olhadinha, ó Abre por aqui É muito bonitinho, né? Gostei Eu tô quase comprando pra mim também Pra ele vai ver Marmita lá pro estúdio Aí Esse daqui também é dela, ó Ela comprou uma... Ai, que lindo, gente Uma espátula Espátula Disney Nossa, que lindo essa espátula Olha Cinza com preto Ai, Michelle Até eu quero Vendo de perto assim Quero uma espátula dessa Olha que linda, gente Eu gostei dessa combinação De cinza com preto Achei lindo E é boa É toda de silicone Todinha de silicone Gostei, minha E nós temos aqui O que que é isso? Esse daqui é meu Esse daqui já é meu Eu acho que o interessante Que tá aqui é meu Se eu não me engano Ó Esse daqui é de cozinha É o ralador de alho Esses raladores Eu acho que eles são muito fracos Gente, eles vivem quebrando Acho que é o terceiro Que eu compro já Ó E eu não aprendo, né? Sempre quebra E eu sempre compro Só que esse daqui é da Masterchef Ó, assim Mas eu gosto tanto Desses raladorzinhos Você coloca o óleo aqui dentro, ó Aí coloca a bolinha assim Segura ele E vem ralando Eu adoro esses raladores Mas eles São muito frágeis Quebra com muita facilidade Mas comprei, né? Comprei outro Temos aqui também Uma loção perfumada Para corpo Esse daqui também é meu Da Esplendoria Como eu comprei o perfume Que inclusive o vídeo vai ao ar Vai ao ar em breve Eu comprei o perfume E aqui também a loção perfumada Para fazer kits Nós amamos kits Então eu comprei pra mim também Só não vou brincar com vocês aqui Porque eu quero que vocês assistam primeiro O vídeo do perfume, tá? Mas eu comprei o creminho também Para mim Para minha pessoa Esse também é meu Que eu amo de paixão Que é o Serum Brilho Extraordinário Gente, é um dos melhores serums Que eu já usei na vida Inclusive hoje eu lavo meu cabelo Ele tá muito bonito Muito brilhoso E eu amo esse ser aqui, ó Esse brilho extraordinário Eu adoro ele Ele é bem fininho Não pesa o cabelo, sabe? O cabelo fica com aspecto Pesado, oleoso Não, fica bem soltinho Comprei pra mim Porque eu adoro E por último meu também Nós temos um esfoliante corporal Eu vou usar agora no meu banho Na noite Na 4A Aquele O 4A tradicional, né? O primeiro de todos Olha só Só que esse daqui é o esfoliante Olha que lindo, gente É o esfoliante Estou muito ansiosa Para usá-lo Até onde o seu perfume Pode te levar Vivencia uma jornada Perfumada Envolvente Ao longo do seu dia Com o Journey Collection Esfoliante corporal Da 4A Vou usar hoje, tá? Então vai ser da minha noite Não vai ser do meu dia Vai ser da minha noite Porque eu vou usar ele agora Eu gosto muito desse 4A tradicional Só não gosto muito do perfume Que eu acho ele muito, muito, muito forte Inclusive, gente Não vim mais na revista Ainda tem Um perfume desse aqui Do tradicional Nunca mais eu vi Mas o creme Eu já tive o creme E agora o esfoliante E também tive o óleo Tive os três Creme, óleo e agora o esfoliante E eu amo Eles não são tão fortes, sabe? Mas o perfume Eu lembro que na época Eu não gostava tanto Mas eu vou usar ele agora Olha o cheiro Nem tá aberto Tô sentindo o cheiro já Pra vocês verem Como o bicho é forte Ó, tá lacrado E eu tô sentindo o cheiro dele Aquele cheiro De infância, né? Que essa linha tem Desde a minha infância E era muito famoso, viu? Porque Só as ricas Usavam esse perfume aqui Só as ricas Mas eu tô conseguindo tirar Tira aqui, Emily Ai, gente Tem um chá aqui pra mim Ah, caneca Sem querer Canecas de quem? Da senhora Cíntia Minha friend Não é da Cíntia É a Avon A Cíntia não girou, não? Essa daqui não Essa daqui acho que Nossa, que me deu, Cíntia Acho que a Avon mandou Eu cheguei na Avon No pontos É natural de quê? De Camomila Olha aí, minhas amigas Deixa eu levar Dá um oi pras amigas aqui A Elen quer dar um oi pra vocês Meninas Say hello Say hello to Brazil Ai, gente, que cheiroso Olha aí, Elen Cheira aqui Hum, não é forte Igual perfume, né? Posso usar? Não Não vai usar Pronto, já deu oi pra minhas amigas São minhas amigas Não são suas, Elen Fecha Aí nós temos aqui, amigas O quê? Catálogos Campanha 05 E Só Só ver a campanha 05 Tá? Vamos ver o que tem de novo Vamos ver se teve um lançamento Tem Sombras Lançamentos Tem uma nova linha de sombras Olha aqui Da Senhora Avon Já quero esse Que eu gosto dos tons neutros Olha que lindo, gente A música também tá muito linda, né? Inclusive vou lá no site Já dá uma olhadinha Wonderland Wonderland Nome da linha Ai, que delícia Vamos ver o que mais que tem de bom Ai, que lindo, gente Ai, eu sou louca nessa frasqueira Olha o preço dessa frasqueira 500 reais Essa frasqueira aqui, ó Mas eu sou louca nela Mas, gente, 500 reais Sem produto Ah, não Maleta vão É com produto, né? O E100 Gente, que luta Se for sem produto 500 reais uma maleta Sem nada dentro Ah, não Tá sacanagem Não, gente Mas mesmo assim Tem que ter um produto Pelo menos um batom Gente, se eu ganho Se eu comprar uma maleta dessa Tem que abrir de um ano inteiro Senhora Avon Que isso? Olha Sou muito pobre mesmo Não dá Ai, aquele aqui, gente Ó, tem ele sim Olha aqui, ó O perfume Tá aqui ainda, vivo Fortíssimo Super inaugurador da Avon Foi carro-chefe Por muito tempo esse perfume Ai, a Petite Muito maravilhosa Na Petite Sempre com lançamentos Agora a Petite Tem o Girl Power Claro que eu quero, né? Que eu sou fã da Petite Sempre fui Sempre serei Sou muito gostosinho O único Petite Que não ficção na minha pele Ao longo de todos esses anos Na minha vida Que eu sempre usei Petite E as meninas também usaram Quando criança O único Petite Que não deu certo na minha pele Foi o Petite B Fixou pouco Fixou acho que umas três horinhas só Mas o restante deles Outros todos Ótima durabilidade Maravilhoso Hidratante Antioxidante Da senhora Avon Aquele de vitamina C É novo, gente? Eu tô atrasada mesmo Ai, gente Eu quero esse hidratante Olha Eu tenho a Como é que chama? Eu tenho o Petor Solar Eu amo Adoro Acho maravilhoso ele Mas esse hidratante Não tem Eu quero Gente, Avon Care Novos Tônico face águas de rosas Agora tem no frasco de 200ml E temos também Água micelar de limpeza Eu amo essa linha Avon Care, né? Vocês sabem E agora olha o tamanho, gente Sabe que eu tô com saudade? Da Avon Care Aqueles óleos de corpo Lembra? Saiu de linha, né, amigas? Não voltou nunca mais, né? Ô, senhora Vamos fazer isso com a gente Senão Eu amava aquele óleo, gente Usava até no estúdio Os meninas amavam Quando fica aquele cheirinho no corpo Aquele óleo gostoso Ai, que luta Eu quero aquele óleo de volta Aqui, migas Migas A nova linha da Avon Ai, que bonito essa embalagem Olha que lindo Olha aí, ó Sombra Lápis Esmalte Batons Achei lindo Achei muito lindo O que você quer? Olha essa outra cor aqui também Que lindo Ai, acho que eu quero essa Olha esse batom Gente, que batom que é esse? Já quero esse batom Alteza Magnífica Chama ele Ai, eu quero esse batom Quero saber Esse eu vou querer Lindo Ai, tem agora o Miss Intiflana Que é o look azul Ai, que batom lindo também, gente Qual que é esse batom aqui? Majestade Imperial Então, são assim São São kids Esse azul é o Miss Intiflana Né? Aí tem Make dos sonhos É esse daqui, ó Eu acho que é isso, né, gente? Não sei Eu tô aqui lendo Coleção Make dos sonhos Edição limitada, tá? Muito lindo Eu quero todos Que a gente é exagerado mesmo Tô sentindo falta, Avon Sabe do que, senhor? Tô sentindo falta De lançamentos de novas bases Tá? O senhor já pode lançar Uma base nova pra gente Já faz uns três anos Que vocês lançaram A base de serum Se eu não me engano Foi a última base Que vocês lançaram Foi, gente? Me ajuda aí Eu acho que foi a última base Que vocês lançaram Foi a base serum, tá? Então você já pode lançar Uma nova base Pra gente Entendeu? A gente gosta De testar a base da Avon E outra Preste acessível Pra que todo mundo Venha comprar Tá? Se um dia for Se um dia for Doma da senhora Avon Eu vou baixar Todos esses preços Porque vocês estão Muito caros Ah, e tem a Best Friday Tem a Best Friday Menor preço do ano E tem várias promoçõezinhas Olha Esse que tá Tá por 89 Aí tem os perfuminhos Também na promoção Olha só que legal Best Friday Nossa, tá 10 reais Esses cremes de corpo Gente, da Avon Care Muito barato Vamos aproveitar, né? Quando chega esse negócio De Friday A gente já fica tudo tuida, né? E pronto, minha amiga De lançamento Foi só isso Que eu mostrei pra vocês Comenta se vocês gostaram Da comprinha da minha amiga Ô, Michelle Eu tô achando que tá voltando Meu Deus Michelle, eu tô achando Que tá voltando Um produto aqui Não tá, não? Será que não tá disponível, amiga? Tá, minha amiga Michelle Ele só veio esses daqui E o restante é meu Se vocês gostaram desse vídeo Comenta bastante Deixa o like Com a minha vida Minha princesa Eu tô muito me achando Com o meu cabelo Porque meu cabelo tá muito bonito, gente Tá muito alinhado E sabe que horas que eu comei Ele ontem? Meia noite A hora que eu estima Deu certo, tá bonito Tá legal Bastante like, tá? Se você gostou da Avon Se você gostou da Avon Se você gostou do vídeo Se inscreve no canal Temos playlist aqui Só com o vídeo da senhorita Avon Tá bom? Vou terminar aqui, ó A gente tem uma mechazinha Independente Determinada Empoderada E vencedora Tá? Isso aqui são nós, ó São tudo nós Isso daqui Entendeu? Sem querer Tava com a caneca da Avon Nem percebi Olha no meu Instagram Pra gente conversar por lá, minha amiga Ela também tem bastante destaques Com a senhora Avon Rotina parcial Rotina de cabelo Rotina de tudo que você quiser E a gente se encontra no próximo vídeo Tá bom? Vamos ver se eu posto vídeo Desse daqui, ó Tá gravado já Deixa eu editar Desse perfuminho aqui, tá? Esplendoria Vem novidade por aí Vem resenha por aí Beijo, gente Coração cheiroso Na minha vida inteira A gente se encontra no próximo vídeo Te espero aqui, minha senhora Beijão Tchau, tchau 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 Tchau